Porra, a gente se ama, isso é lindo demais O seu pai me odeia E o mundo odeia o nosso amor Te ver na madrugada Tenho um gostinho de pavor Vamos sumir da noite Beijar o sol, juro tento esconder Meu eu com você, mas eu te vejo hoje Eu não me aguento, eu grito meio sem querer Só pra te dizer Porra, a gente se ama, isso é lindo demais Aqui na sua cama Eu já não sinto mais temor Eu agradeço a Deus Por me abençoar com amor Vamos sumir da noite Beijar o sol, juro tento esconder Meu eu com você, mas eu te vejo hoje Eu não me aguento, eu grito meio sem querer Só pra te dizer Porra, a gente se ama, isso é lindo demais Porra, a gente se ama, isso é lindo demais Porra, a gente se ama, isso é lindo demais Porra a gente ama, é lindo demais Porra a gente ama, isso é lindo demais Porra a gente ama, porra a gente ama Porra a gente ama, isso é lindo demais